E aí, gente, tudo beleza? Tudo certinho? Que bom! Graças a Deus! Graças a Deus sempre! Canario RB, Conceição de Ipanema, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo! Douglas Lima, Itajubá, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo! Leandro André, Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo! Olivaldo Canario Navarro, Poços de Calda, Minas Gerais. Agora que eu li aqui, que eu percebi. Tudo mineirinho, Aissô! Olha que coincidência, eu não fiz nada programado agora que eu estou olhando aqui. Tudo mineirinho. Então, um abraço para Minas Gerais. Enorme! Minas, Bahia. Tirando São Paulo, né? Que é enorme, mas Bahia, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. É o pessoal que mais interage comigo, dos estados do Brasil. Pode reparar que eu sempre estou mandando abraço para esse pessoal aí. Então, vamos lá aos trabalhos propriamente dito. Eu estou esperando uma visita, qualquer coisa eu dou pausa e a gente volta assim que possível. Então, gente, o vídeo de hoje é assim, sem criar polêmicas, tá? E sem querer enfiar uma opinião goela abaixo de alguém. Esse vídeo surgiu, não é de uma discussão, porque discussão eu não gosto dessa palavra aqui, discussão, debate. De repente lembra alguma coisa assim de briga. E eu já estou longe de briga, já briguei bastante. E, né, o pessoal aí no último vídeo falou, pô, Zecalo, você estava nervoso? Não estava não, gente. Não estava não. Filho de português com espanhol quando, né, se inflama um pouquinho mais, gesticula bastante, fala mais alto. Isso é da raça, né, italiano também, isso é da raça. Eu sou até que uma pessoa bem calma, né, mas para me tirar do sério leva um tempo. Mas também quando tira, meu Deus, não queira ver. Mas vamos lá, o que aconteceu? Eu não vou falar nome, né, é um grande amigo meu. E vocês sabem que a intimidade é, né, a gente acaba achando que pode mais alguma coisa. Ou a gente tem essa liberdade de poder falar algumas coisas. E surgiu essa conversa mais acalorada. Olha que palavra bonita para a gente colocar, né? Então surgiu essa conversa mais acalorada entre eu e esse meu amigo. Que eu vou tentar, não vou falar o nome, como eu já disse, mas eu vou tentar reproduzir mais ou menos o que aconteceu. Estávamos lá, nós conversando, eu fui entregar até um passarinho para uma pessoa. E aí ele perguntou, escuta, por quanto é que tu vendeu esse passarinho? Aí eu falei, eu vendi por 500 reais. Rapaz, tu está metendo a mão. Gente do céu. Pense num cara bravo naquele momento. Eu dirigindo meu carro no meio da estrada, deu vontade de parar, abrir a porta, desce. Pode ser. Aí eu falei, tu acha que eu estou metendo a mão realmente? Tu viu a qualidade do pássaro que eu entreguei para o rapaz para você falar isso na minha cara? Não, 500 reais você tem que vender ali um vermelho mosaico bom, um amarelo bom. Aí eu fiquei olhando assim, engraçado, né? Quer dizer que os teus valem 500 reais e os meus não valem 500 reais? Eu falo isso porque ele cria branco, amarelo, vermelho, vermelho mosaico, né? Quer dizer que então os teus valem e os meus não valem 500 reais? Por que você acha que 500 reais tem que ser o preço do teu canarinho lá branquinho, amarelinho, vermelhinho, vermelhinho mosaico? Por que você acha isso? Ah, porque é muito mais difícil criar. Por que é mais difícil criar? Tenta me convencer. Eu vou deixar você tentar me convencer. Você fale os seus argumentos e depois eu vou falar os meus argumentos. Por que você acha que é mais difícil criar? Ah, porque eu perco muito mais tempo pra ter que dar banho, pra poder manter o pássaro limpo, porque ele é de cor clara. Ah, porque eu tenho que dar luteína, que eu tenho que dar cataxantina. Ah, porque eu tenho que trocar mais vezes as grades de fundo, porque senão o branco vai pro fundo comer e passa o rabo e o rabo sempre tá sujo, que não sei o que, que não sei o que lá. Não, porque você tem que ver a forma do canário, porque você tem que ver a cabeça do canário. Só isso? Não, porque genética é tudo, porque você tem que ver a qualidade do lipocromo que meu canário tem, que não sei o que. É só isso? É só isso que tu tem que falar em favor do teu canário e o meu canário. Porque a tua opinião é que de repente o canário, o lipocrômico, o branquinho, o amarelinho, o vermelhinho, né? Os canários claros, de repente tem mais aceitação pro público, chama mais atenção do público, que você possa ter teu público-alvo. Agora você me dizer que só por isso o seu pássaro tem que valer mais ou igual o meu, porque o meu canário é da linha escura? É isso que você quer dizer pra mim? É, é mais ou menos por aí. Já falei, tá bom. Então tava lá eu dirigindo o carro louco pra dar certo, encostar, botar no acostamento, abrir a porta e mandar o cara descer. Mas tudo bem, isso porque é meu amigo, e olha, de tempo. Falei, tá bom. Então vamos lá. Se a gente partir pelo seu, veja bem gente, tô falando uma história que aconteceu comigo. Eu não quero induzir ninguém, até porque o canário é de cada um e cada um coloca o preço que quiser no seu canário. Isso é mercado. Existe a oferta, existe a procura. Como existe a qualidade da ave. Então cada um é livre pra colocar o preço que quiser na sua ave. Tá? Novamente, é mercado. Beleza? Isso eu tô falando de uma conversa que eu tive com um amigo meu, não tô citando o nome, ele vai ver esse vídeo. Eu falei pra ele que ia fazer um vídeo e dá pra olhar. Isso é um bom motivo, um bom tema pra fazer um vídeo. Bom, vamos fazer os comparativos, aí eu comecei. Falei, bom, vamos partir pelo seu vermelho mosaico que eu sei que você gosta mais. Tá bom. Então se a gente for ver, o seu vermelho mosaico, ele tem que tá branco giz e o lipocromo vermelho dele tem que tá o mais intenso possível, o mais vivo possível. As suas áreas de eleição, seja a máscara, seja o ombro, o uropijo e peito, tem que tá devidamente demarcado. É isso? É isso mesmo. Agora, o meu canalho mosaico, seja canela, seja cobre, mas sendo mosaico, ele não tem que tá exatamente igual o teu vermelho mosaico, respeitando as diferenças, a gente tá falando de categoria mosaico. O seu vermelho mosaico tem que tá inserido exatamente no meu cobre mosaico, no meu canela vermelho mosaico, no meu canela onyx vermelho marfim mosaico, afinal nós estamos aqui discutindo mosaico, categoria mosaico. Então, categoria mosaico, as zonas de eleição, máscara, ombro, urupijo e peito. Não tem que tá igual? Tem. Então, empatou. Vamos colocar assim. Mosaico é mosaico. Beleza? Aí nós chegamos que o teu mosaico, no caso vermelho, a gente vai ver o quê? O branco. O branco. Isso. E eu no meu cobre mosaico, ou no meu canela, eu vou ver o quê? Preto. Eumelanina negra ou eumelanina marrom. Não é isso? É. Então, tecnicamente empatou de novo. Não é isso? Só que eu vejo o branco num e vejo vai preto ou marrom, né? Ou canela no outro. Não é isso? É. Então, empatamos. O teu não tem que tá ganhando nada. Porque se você fala pra mim que o teu tem que ter cabeça, o meu também tem. Nos dois, não tem que ser uma cabecinha de lagartixa? Não é? Tem que ter forma? Não tem? Não tem que ser um pássaro raquítico? Não tem? Então, nessa parte, igualou tudo. Não igualou? Ah, igualou. Beleza. Tudo bem que você pode dizer pra mim que a gente pode discutir a qualidade do branco. Como a gente também pode falar que a gente pode discutir a qualidade do negro. Só que, na minha opinião, o branco, branco, você pode botar um bocado de branco, um do lado do outro. Se o olho não for treinado e se o pássaro não tiver encardido, sujo, dificilmente você vai notar uma diferença tão grande, tão gradual, tão em níveis do branco. Só que, se você colocar um canário negro, um do lado do outro, você nitidamente vai conseguir ver um negro que, de repente, está puxando para o azul. Você vai ver um negro que brilha, que salta os olhos. Você vai ver um preto opaco. Então, no preto, você consegue ver mais diferenças. Beleza? Mas, vamos um pouco mais adiante. Felmelanina. O seu canário, você tem que limpar a felmelanina dele? Não, não tem. Eu tenho. Porque, no canário melânico, felmelanina, quem não lembra o que é felmelanina? Felmelanina seria, vai, o marrom, ele é fosco e ele é indesejável nos pássaros negros. Então, não adianta você ter um pássaro. É que, às vezes, acontece. Por isso que eu falo das variáveis. Você pode ter um pássaro, um cobre-mosaico bem preto e as bordinhas das penas de asa, de cobertura, às vezes, você vê bem marcante a fel. É o marrom que é indesejável. Tu tem isso no teu pra tirar? Não, não tem. Tá. E, tu sabe, dependendo do pássaro, qual o tempo que se leva pra poder limpar essa felmelanina do canário? Não, mas tu tem que ver. Não, não tenho que ver nada. Responde a minha pergunta. Você tem noção, quando a gente pega um canário negro, um canário melânico, dependendo da qualidade, dependendo da genética do bicho, você tem noção de quanto tempo você vai levar pra retirar essa felmelanina do canário, ou seja, pra limpar pelo menos as costas desse pássaro? Não. Então, eu já ganhei de tiro. No meu tem mais trabalho pra mim poder inserir qualidade nele. O seu pássaro, seja amarelo, vou até mudar um pouquinho do mosaico, vamos pro amarelo pra não ficar só em cima disso. O seu canário tem que ter desenho? O desenho do seu canário tem que ser largo e contínuo? Não vamos nem entrar no mérito. Qual é a largura desse bastão? Não, não tem. Pois é, o meu tem. O meu tem. E quem cria sabe muito bem a dificuldade de colocar um desenho, desculpa gente, bem largo num pássaro desse. O seu pássaro precisa de oxidação? Você tem condição? Porque pra quem não sabe, eu vivo mostrando aqui, um canário da linha escura, a gente sempre tá pedindo, no caso cobre, a gente tá pedindo oxidação. O que seria oxidação? No mínimo, bico preto, canela, pata, unha. Eu nem vou falar que isso é condição essencial, porque você e muitos pássaros, mesmo sendo cobre, tem cobre de bico branco, só a pontinha que é enegrecida ou mais esfumaçado. A canela e as patas são brancas, mas a unha tem que ser preta. Agora, se você tiver um pássaro de ótima qualidade, que você consiga colocar... Ai, desculpa, lembrei aqui. Meu amigo Johnny Santos veio aqui me fazer uma visita de surpresa, ele é de diadema. Um abraço, Johnny, porque eu lembrei dessa conversa que eu tive, não foi ele, ele veio fazer uma visita, mas eu mostrei umas fêmeas de cobre aqui, que ele saiu babando, e eu mostrei uns filhotes ali também de cobre, cobalto, marfim, e como eu tava agora nesse pensamento, eu lembrei dele. Um abração, Johnny. Então, você tem que botar bico preto no teu canário? Ah, meu canário não precisa de bico preto, meu canário, ele só precisa de ter bico branco, pudera, mas eu tô falando que no meu pode ter bico branco, bico preto, pode ter canela, não deveria, deveria ser tudo oxidado, deveria ser tudo preto, mas existem as variáveis que você pode ter um canário com uma baita de um desenho muito enegrecido, mas também tem as partes brancas, e aí você vai desprezar esse canário com tanta qualidade em certas coisas, e você, porque ele tem uma deficiência, vamos colocar assim, nisso, você vai falar que o pássaro não presta. O seu canário, o seu canário, ele tem que ter risco de flanco, aqui, descendo, cabeça arriscada, não tem. Quando vai lá no manual, acho que a pessoa chegou ali, quando a gente vai lá no manual, o teu pássaro, a gente tá falando de categoria, que é intenso, nevado e mosaico, e a gente está falando de variedade, qualidade e quantidade do lipocromo distribuído pelo corpo do canário. Quando a gente começa a falar em melânico, então, a gente já coloca tipo, o que que é tipo? Qualidade e quantidade de melanina distribuída pelo corpo do pássaro, só aí pra julgar esse pássaro, já tem uma coisa a mais. E em voltura tem que ter? Então, olha a quantidade de itens a mais, que você tem que colocar em um pássaro melânico, em relação a um canário lipocrônico. E você vem falar pra mim que o seu canário, ele vale mais do que o meu? Eu acho que o meu vale mais por toda essa quantidade de coisas, de itens, que eu acabei colocando na avaliação pra você. Mas, pra tentar encerrar o assunto, eu vou conseguir mudar a tua opinião? Não, não vai. Bom, tu também não vai conseguir mudar a minha opinião. Então, vamos fazer o seguinte, pra gente continuar amigo. Vamos mudar a página? Vamos botar um ponto final nessa discussão? Vamos mudar a página? Já vou! Só um minutinho, gente. Vai ficar feio sem edição, né? Então, gente, desculpa, a visita chegou e desculpa que não vai ter edição também, né? Porque sabe como é que é a edição da gente? É no dedo, mas o vídeo já estava acabando. Como eu disse, isso aqui não é pra prevalecer a vontade de ninguém. Como eu tenho muita intimidade com esse meu amigo, já de muitos anos, e gerou, assim, um pouquinho de polêmico, um pouquinho de atrito nesse sentido, Porque talvez ele está defendendo, né? Os lipocrômicos, que é o que ele cria, e eu simplesmente, não é que eu estou defendendo, porque o assunto partiu dele. Eu estou demonstrando que, na minha opinião, você criar canários melânicos, há dificuldade maior diante de todos esses itens que eu acabei passando pra vocês. Ou seja, lógico, claro e evidente, que os canários de linha clara aí, né? Os lipocrômicos, como eu falei pra vocês, também, mesmo a gente só falando da variedade, que a qualidade e a distribuição do lipocromo no passa, é verdade sim, que como eu falei, as diferenças do branco, dependendo, são perceptíveis, como também a qualidade do amado, do lipocromo amarelo ou vermelho, também são perceptíveis nas aves. Mas também, como a gente começa a avaliar nos melânicos, é também perceptível, como eu falei, a qualidade do negro, a largura do bastão, a envoltura, a oxidação, forma, cabeça, muitas vezes a cabeça arriscada, né? Tudo, tudo, como a gente fala, engloba tudo, tá? Eu, talvez, mais pra frente, o vídeo ia se alongar demais, porque provavelmente já passou dos 20 minutos, eu não vou ficar entrando quantos pontos na planilha de julgamento vale o lipocromo, quantos pontos vale a melanina, o tipo e tal. Isso ficaria pra uma outra hora, mas já dá uma grande ideia que, pra vocês tirarem as suas dúvidas, fazerem as suas pesquisas, de repente, em algum assunto, algum termo técnico, de repente, que eu possa ter falado aqui, vocês não tenham compreendido. Valeu, gente? Mais uma vez, meu, muito obrigado pela atenção de todos vocês, foi bom? Você gostou? Então, deixa o like aí pra gente, você não é inscrito? Passou por aqui? Gostou? Se inscreve no canal aí, eu tô dando uns puxãozinhos de orelha aí no pessoal, se inscreve no canal, ajuda o canal aí a crescer, beleza? Beijo enorme no coração de todos vocês, fiquem com Deus, tchau!